Obrigado! Está bem? Vai, dá-me? Aça! Dei nas covas! Dei nas covas! Lassadinho! Estás a ficar por trás, Jeff? E as ondinhas que vos esperam? Ferreira! Opa! Fica! 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 3... 2... 1... Woooo! Jeff is on. Jeff is outside. He's moving outside. He's moving outside. He's moving outside. Manda you're leaving? me, yes. No, I'm not asking. Wait, how did you do this stuff? This thing is bad. This is on my head. We're gonna do some� golpes. I've been going to do everything now. I don't have to play with that now. I haven't played with this. Hey, it was the only one that I've got to play with, Jeff, sorry. Estava distraído Friends Friends paddling A tráfrica A tráfrica A tráfrica E se mantém A tráfrica A tráfrica A tráfrica A tráfrica A tráfrica Os bote a tráfrica Deve ter tido para plantar Seu bocadinho, abandono, abandono, aborto, 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 aborto. E a choverinha, ainda está a ficar a ficar a ficar aqui, já está a ficar um chãozinho. Dá medo de olhar ali para a linha, a line up. Isto agora ficou maior. Isto agora ficou maior. Está a ficar bem alto. O mar dava a subida para a tarde. Eu acho que ele já se deve ter arrependido de ter vestido de fato. Vou olhar lá para trás naquela. Não, o gajo ainda entra. Agora que vesti de fato vou ter que entrar. Chega ali ao carro, leva logo uma descascadela da namorada. Então tu entras, entras, não entras. Estás a usar comigo? Venha para aquilo ali para dentro do carro. Estou a mais nas ondas. Boa escada. Já está. Já se safou. Boa escada. Boa escada. Boa escada. Boa escada. Tchau.